O pause time é a mesma coisa também, aquela pausa que dá quando atinge, você pode utilizar tanto em você, que é esse primeiro parâmetro aqui de zero, quanto no seu inimigo. Se eu colocar 10 aqui, vai ser o meu inimigo que vai ficar pausado ali 10 ticks quando for atingido por esse projeto. Eu posso adicionar isso aqui também. O ATTR que eu pulei e não expliquei, eu já expliquei em várias videoaulas, isso aqui eu não vou explicar todos aqui de novo, mas basicamente aqui por padrão, esse projeto é considerado um projeto lançado em pé e um projeto especial, certo? Mas essas ciclas, se você quiser aprender todas elas, veja a videoaula de hitdef, ou então de hitpy, ou então de hitoverwide, ou então de not hitpy. Todas elas eu expliquei isso aqui e não vou explicar novamente nessa aula aqui, certo? Então veja qualquer uma dessas videoaulas que você vai entender cada parâmetro desse aqui, e além deles também, além do que está aqui. Bom, o hitflag é parecido com o ATTR, essas siglas basicamente, esse M, representa ele em pé e agachado. Aqui é um pouco diferente desse ATTR, em questão de sigla. Por exemplo, o H representa ele em pé, o L ele agachado e o A ele aéreo. O falcaíno, o down ele no chão e o mais ou menos é para você combinar essas siglas aqui. Por exemplo, se você utilizar o mais, significa que vai ser as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui ele está em MAF, ou seja, esse M simboliza esse AHL ao mesmo tempo, ou seja, ele em pé e ele agachado. Ao invés de eu colocar essa sigla HL aqui, eu coloco o M que representa as duas ao mesmo tempo. O A representa aéreo e o F representa caindo. E esse hitflag é basicamente a condição que o P2 pode estar, que ele consiga se defender desse meu projeto aqui. No caso, se eu apagar tudo isso e colocar zero, o que é que vai acontecer? Quando eu atacar o meu oponente, ele não vai ser capaz de se defender disso.